a sua vida, vamos tomar um cafezinho? do jeito que Deus transformou água em vinho Ele transforma a sua vida também mas nós temos que estar preparados para a mudança porque as vezes a gente não está preparado para a mudança a gente pede a Deus uma mulher quando a mulher chega a gente fica com medo é o cara pediu uma mulher a Deus vê uma mulher nova, bonita, da bundona, linda ai é nova demais, é linda demais a mulher pediu um homem a Deus e um homem bonito, lindo, parecendo o pai do Cris ah, um homem muito bonito então eu queria que Deus desse um homem feio porque não pediu, Deus me deu um homem bem feio a gente não se prepara para a mudança a gente quer mudar sem mudar não dá para arrumar a casa sem desarrumar antes é pastor, eu pedi um homem a Deus, mas o homem quer mandar em mim detalhes você queria um homem o que? pastor, eu pedi uma mulher a Deus, mas a mulher me enche o saco ela fica ligando toda hora, toda hora, toda hora toda hora e tu queria o que? porque não casa com uma cachorra entendeu? nós não estamos preparados para a bênção é a mulher pede um homem a Deus e fica reclamando porque ele quer sexo o homem pede uma mulher a Deus e fica reclamando porque tem que pagar a feira então gente muitas vezes a gente não está preparado para a bênção e a gente caga na bênção só isso só isso a gente tem que ter cuidado com o que pede e teve um dia ó, não precisa eu ficar dizendo isso não para ninguém pensar que eu estou me exaltando porque toda honra, toda glória a Deus eu sou apenas um cagado só isso mas um dia eu estava com tanta coisa mais de umas 20 pessoas para falar coisas graves para falar, para orientar aí tinha programa de televisão programa de rádio tinha um programa no Youtube programa no rádio para dar uma entrevista uma pregação na igreja ainda tinha uns dois irmãos que queriam que eu fosse na casa dele aí eu sentei e disse eita meu Deus e agora? e agora? e agora? aí uma voz falou no meu ouvido tu não pediste? ei! a voz falou no meu ouvido a voz do anjo sussurrou no meu ouvido tu já ouviste lá, lá, lá os seus sinais uma vez eu disse a Deus eu queria ter uma agenda bem cheia eu queria ser muito útil no teu reino olha aí Deus ouviu, velho tome! tu não pediste? eu disse é mesmo então vamos na tora, bora ai o pastor Jairus bem eu vou estar atendendo vamos, vamos, tome! tome pra lá, tome pra cá é, então assim você não pediu velho? tome! você não pediu uma mulher? é, aí quando a mulher oi 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 meu amor você está onde? ai eu estou aqui na baixa da égua venha logo que o o almoço está pronto o que você está fazendo? é olha não faça isso não tá? venha pra cá logo sim senhora a mulher está me dominando você não pediu? tome! porque não pediu uma cachorra Deus? eu quero uma cachorra pra eu casar vou casar lá na Índia com a cachorra que lá casa, né? é põe pronto você não pediu uma mulher? ela vai dominar você, velho só tem um que não é dominado pela mulher eu! e é? é então se prepare pra você pede um filho a Deus você fica reclamando porque o guri dá trabalho? o guri dá trabalho mesmo é, o guri caga o guri peida o guri tem que ter fralda o guri acorda de noite não está preparado pra bênção é um grande problema nosso eu falo nosso me incluindo nisso aí a mulher pede um filho a Deus depois que ele fica deficiente pra receber uma pensão pede uma filha a Deus e fica reclamando pra todo mundo ah, eu pedi uma filha a Deus mas é tanto trabalhoso é tanto trabalhoso pois se lasque né? então assim ah, temos que nos preparar para a bênção você pediu uma coisa a Deus então se prepare pra essa coisa de repente chega, velho e chega rápido a mulher pediu um homem a Deus aí chegou um fazendeiro o fazendeiro bora, bora, bora vamos embora ela se assustou não, é muito rápido ele é fazendeiro? é ele é solteiro? é ele quer levar você pra fazenda? quer pois vá não não, peraí peraí, peraí, peraí é então por isso que a gente tem que se preparar pra bênção quem é que está me entendendo? senhor, não você pedir um carro a Deus? já faz a garagem do seu carro você pede um carro a Deus não faz a garagem o carro fica do lado de fora pro bandido tocar fogo? então assim é uma mensagem pra você e pra mim eu aprendi isso mas Deus tanta coisa pra fazer Deus aí a voz falou você não pediu? você pediu pra ter uma agenda muito cheia é aí quem não conhece às vezes a gente não tem tempo nem de mijar a gente dá uma mijada e corre mas isso é bom demais, velho não é o que você quer? não é o que eu queria? então tome é então assim prepare-se pra bênção pedir uma mulher a Deus prepare pra ela lhe dominar e é? ela vai lhe dominar todinho e é? é viz Maria é a não ser que você seja um macho alfa assim como eu que é indominável o que rapaz? indominável? é indomável ai maravilha velho é mas se você for um homem comum essas mulheres dominarão você principalmente as baixinhas são as mais brabas e ela vai dominar eu mesmo é? vai seu cartão de crédito onde você está o que você vai fazer só faz se ela deixar e é? é oxe se eu quiser comprar um jumento novo só compra se ela deixar se eu quiser vender meu jumento só vende se ela deixar e se eu quiser ir pra praia só vai se for com ela eita é viz Maria você não pediu? tome é então assim pediu pra ser mãe? prepare-se pra ser mãe pediu pra ser mulher? prepare-se pra ser mulher pediu pra ser marido? prepare-se pra ser marido é mas tem que fazer a feira? tem se tiver dinheiro fácil faça com alegria assoviando assim é é é é como a mulher chegou pra mim pastor meu marido é é de outra religião lá das Arábia Saudita mas ele tem prazer de pagar e é? é bem esses homens antigos gostam de pagar as coisas né? hum é e os homens novos? os homens novos dizem assim mulher me dá dinheiro pra eu pagar e é? é se ela tiver ela dá mesmo é então prepare-se pra bênção a mulher pediu um tonhão a Deus veio um tonhão um jumento sabe o que é jumento? você dá rubiriscão nele ele depois ela vem reclamar ai pastor ele não me deixa em paz é ele fica com raiva se eu não der um beijo nele eu tenho que dar dois beijos por dia prepare-se mulher tome vitamina é um dois três faça física vá pra pra piscina fazer hidroginaca se prepare tome prepare-se pra ela ligar alô onde é que você está? liga liga o vídeo pra eu ver é não é abílio é abílio não é dominado não abílio abílio é não é dominado não né mulher é não é abílio é hum os machos alfas como eu não são dominados eles são dominadores e é? é já nascemos dominadores de tudo Luiz Maria será que ela está escutando? tá não hum tem que entender sim ou não? não é olvidou? não é ? não é?